É o seguinte, recentemente em minha cidade uma blogueira amiga acabou surtando com as críticas dos seguidores. Como se proteger e não se deixar afetar por julgamentos? Tô complicada. Pâmela, acho que você pegou num calcanhar de Aquiles de todo mundo, Pâmela. Eu acho que não tem como. Lembra daquela frase clássica, prego que se destaca, leva martelado? Isso é uma frase clássica do mundo do trabalho. Isso acontece na empresa, isso acontece na tua família. A gente já tem hater na vida real. Você já tem aquela tia que fala mal de você quando você tá. Você já tem aquele coleguinha que te detona quando você se apresenta um pouco mais na reunião. Acho que é impossível a gente não ter hater na internet. Então assim, minha dica é a gente se preparar psicologicamente pra isso, né? A gente não tem esse preparo psicológico de saber que a gente não é uma unanimidade. De saber que a gente não vai agradar todo mundo. A gente já não agrada, só que na vida real as pessoas são mais hipócritas. Eu viro e mexo e sofro alguns episódios de hate, né? E um deles foi bem pesado assim. Eu achei que meu vídeo era bem inocente, gente. Era um videozinho só que eu falava que a camisa da empresa não era sua, que era emprestado. E aí sofri um baita de um episódio de hate. Eu achei... A Tayra tá rindo porque ela acompanhou. Eu achei um vídeo inocente, gente. Eu não achava que ele merecia tanta polêmica. Mas enfim... Aconteceu esse episódio. Ele foi muito importante. Ele traz coisas boas pra nós também. Foi por esse episódio que eu vi... Eu vi o seguinte... Nossa, a internet, ela escancar o pior do ser humano, né? Porque as pessoas, elas não têm coragem de fazer isso na nossa cara. Elas não têm coragem de falar assim... Que porcaria de conteúdo, hein, querida? Eles não fazem isso na vida real. Mas eles fazem na internet. Porque na internet a gente... Lembra que eu falei que a gente se sente mais protegido? A gente acha que tá mais protegido. Então a gente também libera o nosso pior. Mas, Pamela, olha que coisa interessante. Apesar dos pesares... E, de novo, apoio terapêutico é muito importante. A tua rede de apoio é muito importante. Faça terapia pra você ganhar casco, pra você ficar firme. Isso vai te ajudar demais. Também ganhei 35 mil seguidores num dia só. De gente que era muito legal que tava afim de consumir o conteúdo. Então, no fim, foi ruim. Passei nervoso. Mas, no fundo, foi bom. Então, assim, tudo traz uma coisa positiva. Não tem como fugir. Tem que se preparar psicologicamente. Excelente. Tchau, tchau. Não tem o meu celular chão. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bate, tchau. Tchau, tchau. E aí, tchau. Tchau, tchau.